Garantir que o direito da União é respeitado em toda a União Europeia é a missão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas de que forma é levada a cabo esta missão? Esta instituição é na realidade composta por dois tribunais diferentes. O Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Superior, e o Tribunal Geral. O Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça, é composto por um juiz de cada Estado-membro da União Europeia. Cada processo não é apreciado por todos os juízes. Cada processo é distribuído a uma secção. O número de juízes que compõem essa secção reflete a importância ou a complexidade do processo. Os juízes são assistidos por advogados gerais. À semelhança dos juízes, os advogados gerais estão presentes na audiência e ouvem as partes. Em seguida, apresentam uma opinião imparcial sobre a solução jurídica a dar ao processo, antes de os próprios juízes decidirem. Estas secções tratam de uma grande variedade de questões. Uma missão fundamental do Tribunal de Justiça consiste em responder a questões submetidas por juízes nacionais sobre a forma de interpretar o direito da União. Isto permite que todos os tribunais nacionais apliquem o direito da União da mesma forma. Outra das principais funções do Tribunal de Justiça consiste em resolver litígios entre as diferentes instituições da União Europeia. A Comissão Europeia também pode intentar ações contra um Estado-membro se considerar que este violou o direito da União. O Tribunal-Geral tem mais juízes. Estes também decidem em secções, cuja composição varia em função da importância e da complexidade de cada processo. O Tribunal-Geral conhece de processos intentados por pessoas singulares ou por empresas que pretendam contestar decisões de uma instituição da União que as afetem. Também conhece de processos intentados por Estados-membros contra decisões tomadas pela Comissão. Isto significa que, embora o Tribunal-Geral conheça de processos relativos a uma grande variedade de assuntos, os processos em matéria de marcas, direito da concorrência, agricultura e legislação antiterrorista e sanções revestem especial importância. Qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia pode ser usada nos dois tribunais. E o Tribunal de Justiça fornece a tradução e a interpretação, quando necessário. As decisões são publicadas em todas as línguas da União Europeia, de modo a que todos os cidadãos as possam ler e ver de que forma o direito da União nos protege. O que atendem colleges nas suas espécies está셨 ב� Venezuel Cinja Simu quadril. O que já está sobre a sua saúde no Brasil? Aattenção negatives e até a sua saúde no Brasil. O doく va añadeamar Situal ao Brasil? O mundo está em toda uma doença.